É um machismo, então somos violentados duplamente, porque quando somos violentados, depois passamos por um julgamento, muitas vezes feito por homens que também não entendem o que é a violência contra a mulher. Então, como nós estamos vivendo hoje, essa violência extremada contra a mulher, a gente recebeu aqui na nossa casa um evento, não um feminicídio. Estamos também com uma campanha de doação de itens de higiene pessoal feminino para acolher aquelas mulheres que sofreram violência e que precisam ser encaminhadas para outro lugar que não há residência delas. Essa campanha vai ficar permanentemente aqui no sindicato. A gente tem a honra de receber esse evento, agradecer a nós, agradecer a todos que estão aqui, e que compareceram, e desejar para vocês uma excelente noite, um bom divertimento. Dizer que o Sindicato dos Bancários está aqui em parceria com o evento e se coloca também à disposição para outros eventos dessa natureza, que sejam da mesma filosofia que nós temos aqui no sindicato, que é defender as pessoas, a nossa política. Esse aqui é o presidente do Sindicato do Leito também, que quer dar uma palavra em mim. Então, a todos um bom espetáculo, boa noite, e é um prazer recebê-los na nossa casa. Hoje, ele acordou, se arrumou só para ir à escola. Os colegas, todos chegaram de mãos dadas com as suas mães. As mãos dele estavam dadas ao cheiro que restou do sangue, que tentou limpar do corpo estirado, de uma mãe submissa a um amor abusivo. Para o filho desse amor, só restou o cheiro da morte. Boa noite, eu sou a Dilma Souza. Sou poeta e é assim que eu começo a minha fala, falando de uma triste realidade. Nosso país está em quinto lugar quando se trata de números de feminicídio. No DF, nós tivemos quatro mortes só em janeiro. As mulheres mortas geralmente sofrem maus-tratos psicológicos, agressão física, perdoam a primeira agressão, perdoam a segunda agressão, até serem mortas. A nossa voz hoje é para não permitir que nossas filhas, nossas vizinhas, nossas mães, nossas amigas, sejam mortas por essa covardia. A nossa voz, o nosso grito hoje é comendo a arte, porque nós acreditamos que a poesia, a música, a arte em si, ela tem voz e tem possibilidade de alertar as pessoas sobre qualquer assunto. Mas nós, nessa noite, resolvemos falar sobre feminicídio, porque é muito grave. nós precisamos acabar com a cultura machista. Então, quando eu postei o poema contra o feminicídio no Facebook, eu não imaginava que hoje eu teria uma noite tão maravilhosa, tudo em função de um poema. Quando eu postei, eu convidei alguns colegas para postarem também. E hoje nós temos a exposição lá fora, com os poemas que me enviaram. Então, nós temos quase 50 poemas contra o feminicídio. Então, é uma causa que sensibiliza, é uma causa urgente. Eu quero agradecer a todos os poetas que vieram voluntariamente recitar para nós. Quero agradecer ao Seleiro Literário, eu faço parte do Seleiro Literário, eu quero agradecer ao Projeto Brasas, na pessoa do Androal, que muito se empenhou para que esse sarau acontecesse. Foi ele que me fez o convite. E eu faço dele as minhas palavras. Se hoje eu tivesse postado o poema e ele tivesse me convidado para fazer o sarau, eu teria feito tudo de novo. Então, gente, eu quero agradecer também a Rosa, a Rosa também que esteve comigo o tempo todo. E eu quero desejar que todos sejam bem-vindos, que essa noite seja maravilhosa e que essa dor, que a gente, com o nosso sarau, a gente consiga colocar um remédio nessa dor, que talvez a gente não tenha conhecimento, mas a gente sempre sabe de algum caso, não é verdade? Ou foi uma vizinha, e não é só o feminicídio em si, a violência. Nós sabemos que muitas mulheres sofrem violência. E tem um número, que é o 180. Você não precisa ir lá. Oi? E agredindo a violência. Exatamente. Então, é só descarte. Se você viu alguém agredindo ou viu discussão, você liga o 180 e você pode interferir, né? É... Tente falar e você pode intervir para que essa mulher continue tendo vida. Tá bom? Então, muito bem-vindos e o nosso blog está começando, tá? Eu convido aqui a Ana Rosa para subir ao palco e continuar. Um beijinho, um coração de cada um. Obrigada. Obrigada. Boa noite. É com uma grande alegria que nós recebemos todos vocês. Então, esse evento, essa noite, é um grito contra a violência mulher. Esse grito tem que ser bem forte, bem alto, bem coordenado. E em defesa da vida, nós e vocês, amantes da poesia, da música, da justiça e dos direitos humanos estão convidados para o nosso sarau não ao feminicídio. Com a entrada franca e em protesto à alarmante realidade que acomete mulheres em todo o Brasil, a ação cultural promovida pelo celeiro literário de Brasília e pelo projeto Brasa, Caminhos Literários e Musicais entre Brasília e Salvador, vai contar com a presença de 20 poetas e diversos músicos da capital federal. Esses poetas e esses músicos levarão seus versos e suas canções em um gesto de denúncia das violências físicas e simbólicas contra o gênero feminino. Bem-vindo a todos e a todas. Então, sem mais delongas, eu quero chamar o grupo de choro regional Marebone. Por favor, grupo... Rodrigo Pereira, violão, Cristina Porto, pagote, Fernando Borgado, bandolim, Cid Marro, aplauda, Henrique Borgado, Cavaquinho e Gabi Muniz, bandeiro. Com vocês, grupo de choro regional Marebone. Aplausos. Aplausos. Obrigada. 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 Boa noite. Então, estejam lá. O nosso me pediu para fazer uma coleçãozinha em Eduardo, é o pandeiro, e não Davi Muniz. Vou chamar agora o Ismar Lênis, que vai fazer a apresentação dos poetas. Obrigado. Vou começar derramando o poema A Morte Anunciada. Mata, mata-me, Diego. Profilática, tento romper os grilhões rompiciais, que me causam branco e desencanto. Seu coração não mais albergava o meu, nem bebia de minha filantrópica sede. Como um poema mal acabado, tal cova eclodia o germinho do canal. Entre herméticas paredes, o tribunal inquisitorial. Lentamente, vou sucumbindo, entre idas e vindas, o começo e o mil e recomeço. Olhe os súplices, lacrimosos, promessas vãs e juras de prósperas manhãs. Nas entrelinhas, palavras sintomáticas e ameaças. Medida protetiva. A distância permitida é uma linha tênue, transponível entre a morte e a vida. A recusão tácida. Ameaças veladas. A morte é anunciada. Ela grita, pede socorro, ninguém ouve. Do recôndito, o perigo fatal se aproxima. Sou o dobre melancólico do sino. A faca escapa das mãos do assassino e crava mortal em meu peito. Não me esquarteje nem colagele meu corpo, já congelado pelo açoite da fialdade macabra da noite. Tão pouco como um ritual. Não me coloque em uma igreja qualquer. Em orações, permita que eu volte para casa sem as marcas de suas demoníacas profanações. Cumpra-me com o sudário ao melancólico som de um ar angelical. Deixe que a terra me abra o frio vento de seu bocal. Obrigado. Boa noite, gente. Mais uma vez, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Sindicato dos Bancários. Aqui agradecemos a pessoa do Creiton, que está sentadinho ali, né? Participando aqui com a gente. São proponentes desse sarau não ao feminicídio. Nilva Sousa, pelo celebro literário brasileiro. E a Trolto Quintela, pelo Projeto Braças. E Rosinha, também pelo celebro literário brasileiro. Então, vamos dar início ao primeiro bloco de poesia, né? Que, aliás, foi dado o início aqui comigo. Então, eu vou chamar a poeta a seguir, que é o Maria Maia, que vai declamar o poema Ninguém Precisa de uma Mulher Morta. Maria, espere luta. Boa noite a todos. Agradeço aqui aos organizadores. E a Angélica Torres, que me indica, por estar aqui nesse canal, porque eu acho que a poesia tem que ser dita, oralizada, falada em toda parte, praças públicas, sindicatos, em toda parte, porque é uma forma que a gente tem de estar presente na vida do Brasil, na vida do mundo, né? Então, eu vou falar esse poema primeiro, Ninguém Precisa de uma Mulher Morta. Ninguém Precisa de uma Mulher Morta. O sangue escorrendo pela porta. A gente precisa de mulher viva, parindo mais vida, pela vida e para a vida. Precisamos de mulheres vivas, pagueiras e generosas. Mulheres para serem amadas pela vida inteira, de preferência, ganhando muitas rosas. Mulheres guerreiras para serem cantadas em poesia e em prosa. Marielle, espere luta. Esse poema eu fiz logo após o assassinato brutal de Marielle, pela gangue que hoje ocupou o Palácio do Planalto. Marielle, tua luta negra e forte, pelo florescer da primavera, não foi deveras em vão. Hás de acordar com ela, esse povo hoje no chão. Não, não foi uma luta perdida, mas tua morte dói demais em quem ama a vida. É o ovo da serpente que eles chocam contra a gente, que trabalha, que estuda, que só quer vida decente. Mas não se iluda, Marielle, estamos na ante-sala da barbárie. Com o teu corpo morto, eles metralharam o coração do povo. Marielle, espere luta, querida, contra os que te tiraram a vida, covardes, assassinos e brutos, desse Brasil pequeno e abrupto que estão gestando os corruptos. Aqui estamos de luto, Marielle. De luto, mas na luta. Obrigado. Então, essa foi a poeta Maria Maia. E nós gostaríamos de fazer um apelo aos poetas a seguir, que atenham-se apenas à poesia pelo adiantado da hora. Então, eu chamo aqui a poeta, minha amiga, Nara Fontes. Boa noite a todos. Onde vais, homem, com tanta pressa? Tens o coração aflito e as mãos manchadas de sangue inocente. O amor que pensas tão bonito é sentimento maldito, fatal. Mas, na meia volta, te reconcilia com tua natureza humana. Ama, cuida, protege todas as mulheres da tua vida, todas nós, Marias do mundo. Somos Rosas, Marias, Claras, Jasminas, Marianas, Sebastianas, santas e profanas, Anjos e vítimas de alvozes, sorrateiros e vingatinos. Somos juremas, helenas, meninas sem sonhos, mantidas no cabresto, sem voz. Mas não calam, bailam, são martinhas da dança, do copo e da quebrada, a encantar a jantarada que esqueceu de cantar. Mulheres de fibra que dão o colo machucado, dilacerado, para amamentar o seu filho e o filho da outra. Para que o mundo, um dia, aprenda a amar feito mulher. A amar feito mulher. Chega de feminicídio. Clara Fontes declamou o poema Marias do Mundo. E agora eu chamo ao palco a poeta Ana Bisi, com os poemas Cidadão C e Covarde. Boa noite. Se não fosse moleque, vestiria uma roupa mais certa. Se comportaria de forma correta, seria bem mais discreta. Se não fosse satéria, não daria pretéria. Inspirada na poema, ela seria até mais velha. Casada ou casta? Mulher garada, não tá com nada. Se foi estuprada, violetada, abusada, todos sabem que é porque foi safada. É o que diziam todos lá na praça. Mas os hominis saem a essa tal de Carla. Se achavam uma fada, queria ser advogada, mas por enquanto só sonhava, era o que era estudada. Um dia, doutor e honrado, sonhava a Carla atordoada com uma história fracassada, que parecia ser passada, mas que não foi superada por um tosco babado. Então, uma cilada brutalmente espancada, ela foi esganada e depois assassinada. Sozinha na estrada, ele deu a emboscar à toa a pobre afacadas por não ser sua namorada. Bate, 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 bate mais que bate, que taquimete, bala e mata, mata, mata. Pensamento lento que te rasga, tapa, tapa, caca, toma, casa, casa, cai, arrasa e se lasta. Ai, que tapa. Esse macho acha que me taca e quebra a cara, me rachando, me rasgando, por dentro me mantelando. Eca, pega, pega, meca, eu sou só minha neca. Se tu não faz questão, então por que me levas? Quantas mulheres aqui já apanharam de um cueca? A história é tão triste, mano, e ainda se revenderam. Por quê? Pagar pra ver? Quando ela diz parte, ela ainda tem medo, mas não quer ser fovade. Ela sabe que arte apanhar não faz parte do seu sonho ou da sua arte. Mas para se defender, fala grosso na sua vez. Ela não sabe por quê, mas sabe que é seu dever e não fica à mercê porque sabe o seu poder. Muito obrigada. Muito obrigada. E dando seguimento, chamamos ao palco o nosso querido Roberto Medina, que vai reclamar os poemas Maria e Porquê Maria, de Jorge Amanso. Aplausos. 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 ser professor de teatro e ter vários exames aqui desculpa, estou mencionando ser professor de teatro é ser poeta é teatro porque gostaria só de ensinar todos os colegas que já estiveram aqui estão são grandes poetas eu cheguei a Brasil em 2015 vocês não tem ideia dos presentes que eu já recebi essas coisas que a gente fala desculpa, eu não tive oportunidade de dar um beijo pra da roça é que tem muito bofote é uma pessoa que eu amo uma grande poeta assim como Luzinha Alô Barreto que é uma grande poeta eu estava pertinho mas aí a gente acabou eu só sei ensinar eu sei ensinar os outros pontuar e eu estou hoje falando de algo que pode atingir uma palavra e hoje um carinho um afeto eu tive minha mãe nossa eu falei esses dias pra alguém eu falei esses dias pra alguém minha mãe era uma moça linda ela beijava a gente no rosto e ela dizia que tinha gosto e ela dizia que tinha vontade de engolir qualquer um de nós filhos ela me sentia minha mãe gente juro que eu não estou ensinando eu sou pago para ensinar aqui eu não estou ensinando aqui meus amigos me convidavam homens e mulheres pra dizer não não se bate numa mulher não se bate eu não tenho problema de falar em qualquer lugar aqui eu tenho namorado meu namorado ele faz um gesto ele diz carinho acho que toda mulher todo homem toda mulher todo homem todo homem toda mulher deveria ter um gesto de afeto de carinho não uma bala mas de uma flor de um de um pouco ninguém merece e não deve receber um mental que atravessa o teu corpo que atinja tua vida porque bater no seu rosto é um senso bater teu silêncio ninguém merece eu trouxe um poema pra recitar pra ter tamanho perto de tão grandes poetas e poetas eu gostaria de deixar meu silêncio obrigado pois é é assim muito emocionante agora eu vou chamar minha parceira estamos dividindo aqui esse palco Ana Rossi este evento está sendo transmitido em tempo real pelo facebook isso vai garantir uma audiência maior e dando continuidade ao nosso sarau quero chamar aqui do palco Marina Andrade voz e violão e G. Mendoza violonista com vocês Marina Andrade e G. Mendoza e G. Mendoza e G. Mendoza Olá gente boa noite a todas e a todos adorei o poeta vou contar uma história pra vocês aqui de uma mulher que foi escravizada que foi escravizada lá de Alantia na Gola e a G. Mendoza e a G. Mendoza dia 25 de julho foi instituído pela presidenta G. Monser dia 13 de Mendoza lembrando da luta das nossas mulheres leitas nós somos muito de nós né essa mulher foi morta porque ela usou nós vamos questionar a escravidão essa raza tá hoje né essas regras Tereza de Pequena do quilombo 40 simbolou de resistência na vida do bem viver Tereza de Pequena do quilombo 40 simbolou de resistência na luta pelo bem viver exemplo de força resiliência pra mulher negra melhor se ver liderança destacada no quilombo do marido Tereza de Pequena somos todas somos todas somos você rainha eternizada e todo o marido de perigo Tereza de Pequena somos todas somos você rainha eternizada e todo o marido ter admirada respeitada companheira eu e você eu e você vamos todas na empreitada contra o racismo vamos vencer Tereza de Pequena Tereza de Pequena somos todas somos todas somos você rainha eternizada e todo o marido Tereza de Pequena Tereza de Pequena somos todas somos você rainha eternizada Tereza de Pequena Desafiou a escravidão comandou a libertação administrou organizou não se submeteu não se entregou Tereza é o nosso espelho em julho na vida no meu império Tereza de Pequena somos todas somos você rainha eternizada e todo o marido Tereza de Pequena somos todas somos você rainha eternizada e todo o marido desafiou a escravidão comandou a libertação administrou organizou não se submeteu não se entregou Tereza é o nosso espelho em julho na vida no meu império Tereza de Pequena somos todas somos você rainha eternizada e todo o marido Tereza de Pequena somos todas somos você rainha eternizada e todo o marido Tereza de Pequena Tereza de Pequena somos todas somos você rainha eternizada e todo o marido Tereza de Pequena Tereza de Pequena Tereza de Pequena Tereza de Pequena somos todas somos você você Tereza de Pequena A música que me inspirou muito foi um poema da grande poeta mineira, Conceição e Maristo. O nome desse poema é Eu Mulher. Ela fala das experiências que ela utiliza na vida dela, da maternidade, das questérias da mulher, das dores. Esse poema é muito bonito. Eu vou mostrar para vocês. Eu Mulher. A música minha e minha Conceição e Maristo, ela já ouviu, ela gostou. Uma gota de leite escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos e se ilumam esperanças. Uma gota de leite escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos e se ilumam esperanças. 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 Tarifão também. Arrassou o pes iudaharte na caralho de ajuda. Vagos desejos e vagos sitio webto www.acogoslaw.net.p É mulher Eu fêmea matriz Eu força a motriz É mulher Eu fêmea matriz Eu força a motriz É mulher Eu fêmea matriz Eu força a motriz É mulher Uma gota de leite Escorre entre os seios Uma mancha de sangue Bem feita entre as pernas Meia palavra mordida Me foge da boca Vagos desejos Insinuam esperanças Uma gota de leite Escorre entre os seios Uma gota de leite Uma mancha de sangue Me enfeita entre as pernas Meia palavra mordida Me foge da boca Vagos desejos Insinuam esperanças Meio povo Em rios vermelhos Inaugurou a vida Embaixo de nós Violendo Os tímpanos do mundo Eu fêmea Eu fêmea matriz Eu fêmea matriz Eu força a motriz Eu força a motriz Mulher Eu mulher Eu fêmea matriz Eu força a motriz Mulher Eu fêmea matriz É o abrigo da semente No abrigo da semente No abrigo do mundo Frente de Mulheres Negras Somos Mulheres Negras Prazer em lhes dizer que estamos aqui Nossos passos desde longe Uma só me puxa a outra revolução Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Somos Mulheres Negras Prazer em lhes dizer que estamos aqui Nossos passos desde longe Uma só me puxa a outra revolução Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Pretas nandadas Marias feridas Benedita da Silva Mulher matriz Herança agarra Trajeção e luta Belezas raras Determinação Herança agarra Trajeção e luta Belezas raras Belezas raras Determinação Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil E digo não A escravo não Antiga ou moderna Eu quero a liberdade Exige o respeito A minha identidade Dignidade Representa atividade Espaços de poder Ocupação Os meus filhos vivos Minha religião Sangue raras Não 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 Eu quero Trabalho Educação Nos nossos corpos Somos donas Tirem as mãos Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Somos mulheres negras Somos mulheres negras Prazer em lhes dizer Estamos a mil Nossos passos vem de longe Uma sobra e puxa a outra Revolução Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Vamos juntas e mais fortes Estamos a mil Mulheres Negras movem o Brasil Mulheres Negras movem o Brasil Pretação 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 Mulher diz negras, não tem o Brasil Mulher diz negras, não tem o Brasil Mulher diz negras, não tem o Brasil Obrigado, obrigado Ana Pois é, eu quero dar uma saltação especial para o público Fazer uma saltação especial para o público Sejam todos muito bem-vindos Aqueles que chegaram agora, sejam também muito bem-vindos E eu quero aproveitar para fazer uma correção O celeiro literário brasileiro Que é proponente desse sarau Onde está Celeiro Literário de Brasília? Leia-se, Celeiro Literário Brasiliense São proponentes deste maravilhoso sarau Nilva Sousa, pelo Celeiro Literário Brasiliense E Atualdo Quintela, pelo Projeto Brasas e Rosa Também pelo Celeiro Literário Brasiliense Então vamos dar seguimento ao segundo povo de poesia Vou chamar aqui, minha queridíssima Custódia Volney Com os poemas Digo ou não Onde está a segurança? Boa noite a todos e a todas Que esse sarau seja uma exaltação à vida A vida das mulheres Digo não Não cale minha voz tentando esconder sua insegurança Não imponha força bruta para disfarçar sua fraqueza Não me olhe com este ódio Querendo sufocar em mim O que falta em você Deixe a covardia no ringue da ignorância Saia do tatame Porque eu já desisti Minha lágrima secou Meu medo acabou Liberto-me das amarras E vou lhe dizer Minha vida é muito melhor Sem você Não paro minha voz e vou gritar No sol enquanto a lua chegar Porque Antes você na prisão Do que eu dentro de um caixão Onde está a segurança? Seu delegado Faça um favor Dê atenção à minha acusação Não adianta estipular 500 metros de distância Para me salvar Ele não vai cumprir essa intimação Chega sorrateiro com o ódio na mão É minha vida que está por um fio Não espere a morte chegar Para atuar Para atuar Seu delegado Por favor Dê atenção Não a minha acusação Deixá-lo solto Por aí É a sua omissão É a minha rendição Prendê-lo só depois do ato consumado Seria apenas mais um número Na estatística federal Onde a vida da mulher Está se tornando coisa Tão banal Obrigada Pois é Então vamos aproveitar também E agradecer O nosso amigo Presidente do sindicato Dos bancários Que está cedendo aqui Esse espaço Que é o Clayton E agora eu vou chamar aqui Meu amiguíssimo Meu queridíssimo Mauro Rocha Por favor Chega mais Mauro Rocha Obrigado Boa noite a todos Quero agradecer aqui A Nilva E a todos Que estão fazendo Esse grande cenário Por convidar a Academia Dos Anas de Letras Que está sendo representada Por mim E por Pedro Costa Muito obrigado Extra Extra A nossa Vibridade Na esquina Tomando café Eita 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 Ninguém Viu Ninguém falou Da morte Daquela mulher Dizem que foi amor Possessivo Assassino Mas o amor Não mata Quem mata Quem mata É o homem Que não tem palavras Apenas desculpas Para o louco Que Veste a pele Muito obrigado O título do poema Que Mauro É reflexo social Eu queria Eu queria Eu vi aqui A Valdemar A Alubi Seja bem-vinda Valdemar A Academia De Letra E Música De Brasília E eu Aqui não tem como Eu ver Porque logicamente Deve ter Outros segmentos Culturais Amigos E Academias Mas infelizmente Eu não me identifico Enfim Quem quiser Que eu fale aqui Por favor Me passe aqui Tá bom Olha só Então vamos dar Seguimento Nós vamos agora Vamos chamar A poeta Cristina Roberto Que vai Declamar Mulher Reaja Não Eu tô aqui Subitindo A Márcia Amaral Um poema Que chama Eu Hoje Eu vou denunciar A Márcia Terá uma mãe doente De eros 11 Pediu que eu falasse Por ela Hoje eu vou denunciar Eu tô doente Doutor Eu tô doente De medo De silêncio Segredo Eu tô doente De amor Meu amor É esquisito É vento virado No grito Doutor Era tão bonito Tinha surpresas Serestas Tinha flor Foto Festa Tinha loucura Paixão Teve anel Declaração Teve até papel Pra assinar Doutor Teve até altar Agora eu só tenho bar Ele quer que eu fique em casa Debaixo da sua asa Ai de mim se discordar Quando volta É outro homem Cheio de febre De fome Doutor Eu nem sei o nome Que eu chamo Essa criatura Não é o pai Dos meus filhos Não é o amor Da minha vida É outro É o capiroto É o filho da puta Escroto Que fala que vai me matar Eu calo Vou te comer Deixo dormir Esquecer De manhã Faço a marmita Despacho E vou pra vida Tenho muito o que fazer Deixo as crianças da escola Ninguém vai pedir escola Ninguém Nem os meninos Nem as meninas Vão ter ali acima Mas hoje Ah doutor Hoje eu vi a pequena A menor Foi dita a pena Com os ordens arregalados Tinha ficado de lado Sem ele Nem eu e o cara Ela viu tudo Doutor Ela viu a briga Me viu o estético Ele me chamar de rapariga Espancar o meu corpo A cara Me ouvindo e suplicando Para Baixinho pra ninguém acordar Ela viu o meu desgosto Secando o sangue no rosto Engolindo os meus soluços Deitada Engolida de bruço Depois chegou de mansinho Igual doutor Um bichinho Se aliou no meu vestido Ficou agarrada comigo Coladinha no umbigo Ah doutor Se eu pudesse Se Deus ouvisse as minhas preces Eu paria ela de novo Pra dentro De volta pro ovo O cinco doutor E sumia desse mundo de meu Deus Doutor Ela tá com tanto medo Ela só tem eu no mundo Porque aquele traste mundo Ninguém pode confiar Dá e toma nos meninos A esperança de um destino Melhor pra gente buscar Eu tô tão descrente doutor Porque coração não mente E mãe Quando a gente sente Deus me livre de negar Ela só tem eu no mundo O cinco pra eu cuidar Eu não posso cair não Chega de consumição Eu resolvi dizer não Hoje eu vou denunciar Esse homem que me amou Me deu cinco filhos doutor Tá doente do juízo E é por isso que eu preciso Que eu preciso de ajuda Pra me preservar No domínio desse homem Que me deu seu sobrenome Que me deu casa Me deu comida Me deu roupa pra lavar Cinco filhos pra criar É esse homem doutor Que todo dia me espanca E diz que vai me matar Mais semana Olha só Deixa eu fazer uma correção aqui Eu equivoquei Então a Cristina Roberto Declamou no lugar Da poeta Márcia Maraura E o poema foi Hoje eu vou denunciar Porque ela não pode estar presente Então peço desculpas Pelo equívoco E chamou Angélica Torres Para declamar o poema Mulher reaja Não permita que te joguem numa bala O vírus A bala O desamor O cansaço da rua O político traidor A chantagem na urna O crepúsculo de sangue Na crônica diária noturna A sombra do carrasco Que pende teça Da sepultura Reaja, mulher A vida flutua Da lida A prosa Da noite Trevosa A luz Do poema Na entrelinha Sempre intensa E amorosa Leão rosa Guimarães Seca uma rosa Luxembur Forte Luzidia Grandiosa Obrigado Então, dando seguimento Vamos chamar Manu Verde Poema Poemas Carta E grito Boa noite Eu estou aqui Com alguém que acredita Que isso é um ato político A gente não está no espetáculo Não está na televisão A gente está aqui falando De uma coisa séria demais Esse meu primeiro pequeno texto Ele fala Se chama Carta Ele está falando Da questão essencial Que eu acho Que as mulheres Ficarem mais atentas Mais sensíveis Às percepções Que vem do Do corpo Da fala Do outro Do companheiro E que são Abusos Psicológicos Os abusos psicológicos Vem antes Da violência física Em geral Então, esse primeiro É o Carta E o segundo É o Grito Que a gente não precise Chegar No Grito Peraí que Não há muito a dizer Está tudo bem O trabalho segue A casa em ordem Os filhos ativos Está tudo bem De vez em quando Apenas Sinto A impossibilidade De respirar Mas só de vez em quando No mais está tudo No lugar Quando isso acontece A impossibilidade Sinto uma coisa Um pouco estranha Um longo Soco Abuso No estômago E é como se a dor Desse golpe Que não houve Ecoar-se No meu estômago Não sei se é o soco Ou a falta de ar Que chega primeiro Na verdade Sei que vem de repente Eu posso estar no trabalho Onde tudo segue Em casa Onde há ordem Com os filhos Onde há afeto Vem assim Quando tudo está bem Fecho os olhos Seguro o pânico E fico me dizendo Devagar Está tudo No mesmo lugar Está tudo No mesmo lugar Grito Pau Pedra Peito Para com isso Por favor Pode quebrar Matar Não faça barulho Que não aguento Esta gota Que não para De cair Não tem cal Que feche Esse buraco Não há pedra Que encaixe Vai ficar sempre aberto Que nem em pesadelo O corpo todo ruído Cortado Escorrido Pedaços Tiras Sangue Sangue O sangue rápido Obrigada E agora Eu chamo Minha parceira Aqui do palco Ana Rossi Espero que vocês Estejam gostando Do nosso grande momento De mostrar que a arte Também tem o seu papel A dizer Nas lutas sociais Nas lutas políticas E nós fazemos isso Com a arte Nós fazemos isso Com a nossa voz Com as nossas palavras Com os nossos silêncios Que estamos aqui Compartilhando com vocês Então agora Dando continuidade Vou chamar O quarteto Não ao feminicídio Com Beatriz Schmidt Flauta transversal Cristina Porto Fagote Eduardo Rangel Voz E Genil Castro Guitar Com vocês O quarteto Não ao feminicídio Obrigado Aplausos 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 Amém. 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 sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem tuas escoras, sem o teu domínio, sem tuas escoras, sem o teu fantasma, sem o teu fantasma, sem o teu fantasma, sem o teu fantasma, sem começar de novo, e contar comigo, vai valer a pena, já ter te esquecido. Começar de novo, e contar com o teu fantasma, sem 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 o teu Espero que todos estejam gostando Então, eu quero chamar aqui do palco Jô Luzia Batista do Centro Feminista de Estudos e Assessoria CIFEM, por favor Eu quero dizer que eu estou bastante emocionada Com tudo que eu ouvi Com tudo que eu já estava vivendo aqui nessa noite Muito agradecida Eu me senti muito honrada Por ter recebido o convite para participar desse momento Desse ato político, como foi dito aqui Quero dizer também que estou aqui com algumas companheiras Que constroem o movimento do Oito de Márcio Indicado Estou do Agencia Unica para montar o Oito de Márcio na rua Então, estamos aqui Ana Lieles, José Santos, Marta E eu vou ler aqui um trecho De um texto que nós fizemos para um selo Comemorativo dos 30 anos do CIFEM Que foi o ano passado Eu estou bem assim E esse selo, o nome dele, o título dele Foi justamente Quem é uma Nomada Por isso que eu achei bastante pertinente De volta aqui a essa história E ele conta a história de todo o movimento Que as mulheres fizeram na década de 80 Para poder colocar como um debate político O feminicídio Que estava nos matando naquele momento Então, na década de 80 As mulheres brasileiras Mobilizadas nas rumbas contra o assassinato de mulheres Voltaram à violência ocorrida No âmbito dos relacionamentos A medida que conjugávamos Como um problema na esfera pública Produziram assim um novo sentido para o amor O romantismo E os crimes cometidos pelos homens Sob violenta emoção Ou em nome da honra Contra suas companheiras, esposas, namoradas e amantes Com a frase Quem ama não mata Causando constrangimento e horror As feministas alertaram Para as armadilhas do ciúme e da posse Sentimentos subjetivamente aceitos Em nossa sociedade como prova de cuidado, bem querer e amor A denúncia simbolizava Foi tomada da luta contra um machismo violador Do corpo das mulheres adultas e meninas E seus mecanismos de desencarnamento e morte E ao menos 30 anos de história Desde a abertura democrática As mulheres e o feminismo brasileiro Voltaram questões cruciais para as nossas vidas E construíram lutas Em defesa dos nossos direitos E da democracia Um dos momentos marcantes foi a elaboração Da Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes Cuja ação junto ao Congresso Nacional Ficou conhecida como Pobre Baton Do conjunto de demandas Apresentadas na Carta Mais de 80% foi incorporada A Constituição de 88 A Constituinte Cidadã Entre as propostas Do enfrentamento à violência Teria e afazido Que remarcou avanços Para as futuras políticas gestadas Dos governos posteriores Foram aprovadas na nova Constituição 36 novas legais Que reconheceram o problema da violência Contra as mulheres E ainda na década de 80 Foram criadas em São Paulo e Recife As primeiras delegacias de atendimento Às mulheres Mas o Brasil de hoje Desqualifica a realidade De violência Mais inquietações Reivindicações E os desejos das mulheres Como um inimigo E promovem o sucateamento De políticas essenciais Para enfrentar a violência Contra as mulheres A política educacional Por exemplo Está sendo atacada Por grupos conservadores Que confundem reflexão Com doutrinação E cessem o trabalho Dos professores Especialmente Das ciências humanas Que levam Às salas de aula Reflexões Sobre a desigualdade De gênero e raça E promovem Uma educação não sexista Que libere homens e mulheres De padrões estereótipos Mantenedores de violências E infelicidades Importante entender Que hoje A autorização da violência Contra nós mulheres É estruturante Para a proteção Do sistema patriarcal Com o projeto de poder E do capitalismo Que necessita destruir Democracias Retirar direitos E não pode prescindir De nossas vidas Como força de trabalho Não remunerada E sem proteção social Para a manutenção Do sistema Que reaturalmente Desigualdades Por isso aumenta O disposto de perseguição A nossa movimentação Organizada A tentativa de criminalizar Organizações Mas nós somos necessárias Na velha nova ordem Fascista Como mantenedores Submixas Um projeto de família Heteronormativa Reprodutiva Cristão fundamentalista Onde as mulheres Têm um papel exclusivo No cuidar dos outros E devem obediência cega Ao patriarca Seja o marido O pastor Ou o presidente É estratégico Que o projeto De eliminação Das mulheres Oprimindo Nossa subjetividade Controlando Nossas formas Se realizem Para que assim O atual sistema De produção De riquezas E desigualdade De exploração total Do planeta E de nossas vidas Se perpetuem Tal qual como Aquele seriado Conto da Aia Nos oferece Uma leitura chocante Do que poderá ser O nosso futuro No mundo O que já é realidade Para algumas mulheres Meninas Em situação de pobreza E governos autoritários Existentes na atualidade Como Nicará E no Géria Por isso Seguiremos lutando Até que todas As mulheres Sejam livres Nossa insurgência Alegria E existência São a força Que pode transformar O mundo Em um lugar De justiça Igual Para toda a expressão Como a sociedade Onde quem ama Não mata Muito obrigada Voltamos Com a nossa poesia Eu chamo aqui Os margens Para continuar A apresentar O bloco 3 Obrigado 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 Ana Pois é Ficamos mesmo Emocionados Nesse momento E eu quero lembrar Mais uma vez Que foram proponentes Desse sarau A poeta Nilva Sousa Do celeiro literário Brasiliense E a Aproaldo Quintela É do projeto Brasas E Rosa Machado Também Do celeiro literário Brasiliense E Rosa e Nilva São também Gestoras Do celeiro literário Brasiliense E nós vamos dar Seguimento Então Ao terceiro Bloco de poesia Vou chamar Luciana Barreto Que vai detramar Os poemas Poema do Nau E Marielle Boa noite Boa noite Boas e todas Lembrando que hoje Não é uma noite festiva Mas um momento Em que gravemente Demarcamos Que não se nasce mulher Se torna mulher Vou começar com Marielle Nove tiros Atravessaram O seu corpo E açoitaram O seu rosto Resoluto As nuvens Agora graves Lambem caracóis Línguas de fogo Ventre ávido Com gargantas Gritos Flores Onde os anjos E suas trombetas Incercas Cascos Cavalos Cavaleiros Morro acima Brasões Milícias Espelem Covardia E espargem Escorpiões Torpor e chofre Brasas sobre os pés Que pisam Capos E que ainda pisam As rosas Mais vermelhas Onde os anjos E as suas trombetas Tímidas Punhos hoje Erguem Margaridas Punhos hoje Cintilam Estrelas E com a boca Amarga De absinto Mastigamos Cinzas Graniza Paltumas E somos todas Somos todos Marielle Pois onde os anjos E suas trombetas Tremlas Talvez no coração Das mães de Maio Na sonata triste Daquele violino longe E no peito Ponte agudo Espinho dentro De que não foge Ao luto Poema do não 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 existe O destino Da alcova Da masmorra Do sêmen Ejetado A força Não Não a gripe Inventado A barrar A cantada Estéreo O casco Grosso Os íperes Cancarado Não Não abra-me Trêmulo Aclamar Por clemência Que estanque O ódio Rude E o espelho Narciso E a caça Sobre-lhe Não Não há palavras Ainda nascidas Que contem Do rito bruto De esperma De sangue De sal Não Não há perdão Possível Para o abate Suado Renovado Ao rosa Não Não há ruãs Nem casanovas Que não Violem Nossos úteros Com seus falos Viscosos Com suas falas Aerosas E sobre as bênçãos De Deus Algum E sobre as flores Pisadas Os rios Mais turcos Os ecos Das montanhas Os uivos Das nifas E sobre as Dois